E aí Felipe Toys, qual é o vídeo de hoje? Calma, 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 você vai jogar contra o Sincão, é isso aí? E aí Sincão, você tem alguma coisa? Vou acabar com ele, não vai ter nem chance, ele não vai fazer nenhum gol em mim. Ó Sincão, o cara já ganhou, ó, sabe de quem é? Já ganhou do Aladim, cara, você já ganhou do Aladim? Ele ganhou do Aladim, mas não de mim. Ele nunca ganhou de você? Cara, então ó. Nem do Crispim, nem do Gigante. Ó não, então a gente vai fazer um vídeo sério aqui hoje, ó. Vou apitar, como sempre, na justiça, na justiça, não vou puxar a sardinha pro lado de ninguém, certo? Ó, eu vou falar sério, Sincão, joga o Má, você tá representando o Bayern, é isso? Lógico que é. O Bayern de Munique e o Felipe Toys tá representando o Real Madrid. Felipe Toys, ó, pega papel e tesoura, vamos? Vamos, Felipe Toys, pega papel e tesoura. Vamos lá, hein? Pega papel e tesoura. Ele ganhou, hein? Bola dele, ó. Ó, Sincão, ó, você vai fazer gol ali, Felipe Toys, Felipe Toys, você vai fazer gol aqui, certo? Ó, valendo, hein? Valendo. Felipe Toys, bicho. Olha o gol do Felipe Toys, opa, opa. Falta, hein? Falta, falta. Felipe Toys, se protege seu gol, Felipe Toys, você vai fazer gol. Se protege seu gol, você vai fazer gol, Felipe Toys. Não, não, não. Felipe, ó, ó, amarelo. Amarelo. Falta de fair play. Você deu a falta, não tá dando espaço pro cara. Protege seu gol. Protege seu gol. Sincão, cara representando o Bayern de Munique, galera. Jogaça, ó. Joga aqui, ó, de final de Champions League, cara. Apesar que eu acho que nunca teve uma final entre Real e Bayern, cara. Mais dois. Opa, que drible. Nossa, cara, tá deitando o Sincão, cara. O cara manja muito. É um craque do futebol brasileiro, cara. A verdade é essa daí. Sincão que é uma das novas revelações dos canais aí, cara. Joga um futebol. Ó, Felipe Toys já levou amarelo. Felipe Toys pode ser expulso. Sincão. Fecha a casinha. Agora, deu o drible. Sincão. Vai fazer. Bateu na trave. Sincão. Defendeu, Felipe Toys. Escanteio de Sincão. Escanteio de Sincão. Escanteio de Sincão. Ó, tem que esperar, Sincão. Fair play. Fair play. Sincão, aqui não vai usar fair play hoje, cara. Fair play. Hoje não vai ter gol aqueles gols que o Felipe Toys costumam fazer, não. Vou apitar na justiça. Sai na bola, Sincão. Sai na bola, Felipe Toys. Opa! É, galera. Chega firme na bola. Opa! O que será que ele vai fazer? Nossa! Sai no golosco. O que ele vai fazer agora? Gol! 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 Tele, Tele, Tele! Cristiano Ronaldo! Felipe Toys! Opa! Falta. Falta. Você parou o cara com o corpo, Sincão. O que é certo, é certo. O que é certo, é certo. Nossa, cara. Machucou, Felipe Toys. A bola é sua. Vai lá bater a falta. Vai lá bater a falta. Com fair play. Fair play. Galera, que jogão, hein? Não, não. Você fica no gol também. Não é pênalti. É falta. Pênalti é uma coisa. Falta outra coisa. Pode soltar. Pode soltar a bola, Felipe Toys. Vamos lá, bicho. Ó, ó. Bateu? Ó, lateral pro Felipe Toys. Felipe Toys. Tá um a zero pro cara. Você tem que jogar sério. Tem que jogar sério, cara. Joga a bola. Olha, ó. Já vem bater a bola aqui, ó. Vem bater a bola. Vamos lá, Felipe Toys. Vamos lá. Vamos jogar sério. É, galera. Felipe Toys. Agora... Opa, mão. 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 Felipe Toys ia dando um chapeuzinho ali no cincão. E ele acabou colocando a mão. Felipe Toys, o que você tá achando, cara? Eu não coloquei a mão, não. Ô, cara, ele colocou a mão. Você ia dar um chapéu nele e ele colocou a mão, cara. Você acha isso aí justo? Você acha isso aí justo? Ô, Felipe Toys, mas tá um a zero pro cara. Tem que fazer gol, Felipe Toys. Tem que fazer gol. Chapéu não ganha jota. Tá valendo, hein? Tá valendo. Ó, fair play com o cincão. Isso. Felipe Toys tomou na boa, cincão. É, galera. Jogo equilibrado. É, vai lá, vai lá. Tem que tomar a bola dele. Tem que tomar a bola dele. Opa, chamou. Limpou. Vai fazer cincão o segundo. Pisou. Defendeu, Felipe Toys. Agora, cincão. Felipe Toys observa a bola. Deixa eu chutar não, Felipe Toys. Deixa eu chutar não. Deu o drible e cincão. Gol. Felipe Toys fica nervoso. Não adianta ficar brabo. Felipe Toys. Ô, tem que jogar na justiça, cara. Igual eu te inspirei. Parte pra cima. Não, não, não vale. Falta de fair play, não vale. Falta de fair play, não vale. Ó, não vale. Vem cá, Felipe Toys. Galera, 2x0 pro cincão. Felipe Toys. Agora, Felipe Toys. Ó, escanteiro, Felipe Toys. Escanteiro, Felipe Toys. Vem, Felipe Toys. Vem, Felipe Toys. 2x0 pro cincão. Agora, Felipe Toys. Felipe Toys bateu. Gol. Dois a um. Gol. Dois a um o jogo, hein. Cincão, na habilidade. Cincão. Felipe Toys. Cincão. Vai fazer o gol na trave. É, galera. Jogo emocionante até aqui. Cincão ganha de dois a um. Felipe Toys tomou na boa. Fez o giro, girou. Felipe Toys. Opa, que drible, hein. Que drible de Felipe Toys. Agora. Opa, falta. Falta. Falta do cincão em cima do Felipe Toys. Falta pro Felipe Toys. Felipe Toys vai bater a falta agora. Fecha o gol lá, cincão. Que ele vai bater a falta. Agora. Vai bater a falta. Bateu. Defendeu o cincão. Deu o drible do cincão. Que drible bonito. Vai fazer no terceiro. Olha o gol. Olha o terceiro. Gol. Felipe Toys ficou sentindo. Sentiu o Felipe Toys. O que foi que aconteceu, Felipe Toys? Você machucou? O que aconteceu com o pé, Felipe Toys? Doeu. Doeu? Mas o que? Foi falta? Não. Foi eu mesmo. Olha o cincão usando de fair play. Lance lindo agora que acontece. Dá um abraço nele aí, cincão. Emocionante, cara. A gente mostra que futebol é só dentro de campo. A disputa é só dentro de campo. Mas o cincão mostra o fair play, cara. Mostra a sua humildade. Está 3x1 para o cincão. Felipe Toys vem agora. Felipe Toys, está cansado, Felipe Toys? Não, não, não. Foi assim. Eu caí, doeu. Agora. Cincão. Tomou, Felipe Toys. Vai fazer o gol, Felipe Toys. Agora. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. 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 Felipe Toys, 3x2, Felipe Toys. 3x2 o jogo. Galera, emocionante. Emocionante. Cara. É, galera. A gente percebe. Tem uma torcida lá do outro lado. Os caras estão cantando lá. E a gente grava aqui. Está 3x2 o jogo. Vem agora a cincão. Cincão vem com ela. É, galera. Agora. Olha, ele vai fazer o quarto, Felipe. Ele vai fazer o quarto. Ele vai fazer o quarto. Sem conversa. Felipe Toys. Ó, saiu. Ó, escantei para o cincão. Escantei para o cincão. Escantei para o cincão. Que é justo, é justo. Felipe Toys, fecha a casinha. Fecha a casinha, Felipe Toys. Fecha a casinha. Vamos jogar sério. Vamos jogar sério. É, eu também não estou gostando. Tem que proteger o seu gol aí, ó. Senão ele vai fazer o quarto. Ele vai fazer o quarto. Defende o Felipe Toys. Joga emocionante. Cincão tenta fazer. Defendeu de novo. Agora o contra-ataque de Felipe Toys. Vai chutar para o gol. O que será que ele vai fazer? Deu o drible. Deu a caneta. Que lance bonito. Felipe Toys agora vai fazer. Tomou o cincão. Vai sair no contra-ataque cincão. Jogou na frente cincão. Vem com ela cincão. Agora cincão. Vai fazer o gol. Pisou Felipe Toys. Nossa, cara. Quase que cincão consegue ampliar. E Felipe Toys faz uma bela defesa. É, bola dele que a bola não saiu, cara. Está 3x2 no jogo, hein. Você pode buscar o implante ou ele pode ampliar. Agora, Felipe Toys no gol. Cincão. Vixe, o cara pedala, hein. O cara pedala. Ela atrave. Agora pra fora. Agora. Vixe, chamou o cincão, hein. Chamou o cincão. Está 3x2. Cincão. Felipe Toys. Cincão. Felipe Toys. Cincão. Felipe Toys. Opa, falta. Mas deu continuidade. Olha o gol de cincão. Golado. 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 4x2. Cincão. Está destruindo. 4x2 para o Bayern. Mas vem, Felipe Toys. Felipe Toys na velocidade. Passou o Felipe Toys. Vai fazer o terceiro dele. Golaço. Gol. 3x2 para... 4x3 para cincão. Felipe Toys. Está acabando o jogo. Você tem a chance do empate, Felipe Toys. É, galera. 4x2 o jogo. Vem agora cincão. Cincão. Opa. Cincão. Chama. 4x3 para ele. Ele não tem nada a perder, cara. Ele não tem nada a perder. Cincão está certo. Está 4x3 o jogo para ele. É Felipe Toys que tem que sair da casa. Nossa, cara. Tenta dar uma estrela com a bola. Saiu a bola de Felipe Toys. Felipe Toys agora já sai com a bola. Felipe Toys. Vem com ela. Felipe Toys. Gol. Gol. Deli, Deli, Deli. Cristiano Ronaldo. 4x4 o cincão. Buscou empate, Felipe Toys. Buscou empate. 4x4. Agora. Vai fazer. Acabou. Ganha cincão no último minuto. Felipe Toys perde. Sai entristecido o Felipe Toys por causa da sua derrota. E cincão, cincão, o que você tem a dizer aí, cincão? Qual é o sentimento dessa vitória, cara? Ganhei. Gol no último minuto. Felipe Toys, vem aqui para a entrevista. Vem aqui. Todo mundo quer saber, cara. Qual é o seu sentimento? Ó, vou correr atrás do Felipe Toys aqui para falar no pós-jogo. Felipe Toys, qual é o sentimento dessa derrota aí, Felipe Toys? Qual é o sentimento? Eu nunca mais vou jogar com ele. Nunca mais, mas é assim mesmo, cara. Nem todo dia a gente ganha, Felipe Toys. Cincão, cara, só tenho a parabenizar você, cara. Bayer hoje saiu vencedor. Felipe Toys, cumprimenta o cara lá. Fair play. Abraço. Abraço. Isso, fair play. É isso que o futebol requer. Humildade, cara. Humildade. Bayer, um representando o Bayer, outro representando o Real Madrid. É isso aí, pessoal. Fechou. E aí, pessoal.